Eu nem sei como é que vai ser meu futuro com a Alice. Vocês brigaram? A Alice mentiu pra mim, galera. E de um jeito que eu não sei se posso perdoar. O Lucas é meu filho. Lucas, você tá falando bem do Renato aqui dentro dessa casa? Eu não acredito. Esse Renato me empresta. Você devia estaria com medo. Medo de que agora? Será que você não sabe que um homem com poder consegue tudo o que ele quer? Hoje, depois de Sob Pressão. Sob Pressão